É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa Renascendo do cinzeiro, nós champa Liza de chuva, toma por Deus Vai, quem começa? Cauê vs JP, Cauê começa! Todo mundo na vibe Coloca a mão pra cima Vai, 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 vai É só os índios apesar da tribo que incendei Isso é batalha, Cauê Só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha, Cauê Eu percebi que tá com a camisa do Emicida fazendo freestyle Agora nós já se incomoda, truto Eu percebi que seu sembol tá de enchiado Porque no final das contas seus versos aqui não foi foda Mano, deu pra ver tudo, eu não me iludo Sabe por quê? Sem rimando não é aliado É como o Emicida disse, pode ser de estúdio fraco Simple dá pra ver, mas não se o verso for pesado Mano, por isso eu rimo com amor Coração, cê sabe que cê rimando é mó vacilão Sabe por que cê não rima fluente JP, PJL pra ver se destranca a mente E aí JP? Mata ele! 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 Mata ele frio! Mata ele! Mata ele! Ele fala de emicida na briga, só que não tem rima pra mostrar aqui na disciplina Fala demais, ô aliado, sinceramente nessa batida agora cê vai ser dobrado Não é questão de ser rápido, sinceramente freestyle é apto Não é questão de encosta no sol, rezar, cê tá ligado, mané Porque um guerreiro de pé sempre vai na fé Cê tá ligado, eu não tenho suporte, ajoelho e reza Porque pra emicida não é sorte, é fé e s... Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as irmãs do JP Cauê Jurados, 3, 2, 1 JP, próxima fase